Oi gente, vamos lá agora fazer o começo da nossa saia, tá? Desse vestido. Como vocês viram aí, o azul que foi escolhido para o vestido é um azul muito escuro e não lhe dá para vocês verem na câmera muito bem, tá? Então por isso eu escolhi esse azul mais claro e vou usar a agulha 1.0 para ensinar o padrão de pontos para vocês. Você vai começar com a correntinha que seja a largura do seu quadril e ela não precisa ser múltipla de ninguém não, tá? A gente vai trabalhar na lateral uma coluna de pontos altos de um lado e do outro. O que você vai fazer? Você vai pegar a medida do seu quadril e dividir por dois, marcar o centro e contar a quantidade de pontos para a direita e para a esquerda. Isso é suficiente para fazer aquela coluna no meio do nosso astalto saia. Eu vou fazer algumas correntinhas aqui e já volto com vocês para mostrar como que vai fazer, como que faz aquele padrão de pontos que é muito bonito e que eu já vi e que acho que até a dona da loja vai ficar querendo saber como foi que eu fiz. Até aquela do vestido vai ficar curiosa para saber como é que é feito, né? Vamos que vamos que eu vou seguir aqui o nosso ponto. Fazer as minhas correntinhas e já volto para a gente fazer, tá? Pronto, olha só. Esse espaço daqui, desse ponto aqui até aqui, que são as nervuras, gente, daqui para aqui, dessa primeira corrente de nervura e ponto em relevo até essa outra aqui, você tem 30 pontos. Nas laterais foram mais 50. Então, dá um total de 130 pontos para fazer a frente, mas 130 pontos para as costas, tá bom? Então, olha, aqui você não vai poder trabalhar junto, a gente vai ter que trabalhar separadamente e fazer a costura na lateral, tá certo? A costura fica invisível, mas a gente vai trabalhar. Vamos lá, olha, bem fácil de fazer, eu faço uma coluna na lateral com ponto em relevo. Então, eu estou fazendo a amostra dos pontos ali, mas aqui no meio, quem quiser fazer maior, você deve aumentar. No caso, uma quantidade par de ponto múltipla de 10, tá? E lembra sempre de colocar, aqui na lateral sempre são 3 pontos e aqui no meio vem esse detalhe, tá ok? Vamos lá, aqui no próximo passo a gente vai aprender a fazer esse detalhe. Bora lá, primeira carreira toda em ponto alto. 1, 2, 3, correntinhas para subir, 1 ponto para cada ponto de base por toda a minha extensão de carreira. É obrigatório essa carreira de ponto alto para começar? Sim, porque eu não tenho como fazer ponto em relevo sem ter uma base de ponto alto, tá? Quem estiver fazendo com a Anne, meu conselho é não diminua para meio ponto alto e também, por favor, tente fazer com ponto alto, faça mesmo que fique grande, faça com ponto alto, tá bom? Com a Anne não vai ter o mesmo efeito, essa é a mais pura verdade, tá? Eu vou fazer meus pontos altos e já volto. Olha só, eu vou aproximar mais para vocês poderem ver bem melhor. Tá aqui, 1 ponto alto para cada ponto de base. Eu vou virar o meu trabalho, vou fazer 3 correntinhas para subir, 1 ponto para cada ponto de base. Vou desenhar um pouco mais minha câmera para vocês poderem ver. E aí, eu vou fazer alguns pontos altos que são aqui que vão ser semelhantes aos pontos que você vai fazer na lateral do seu trabalho, tá? Então, vou fazendo uns pontos aqui, blá, 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 conversando com vocês. Como é que está a vida? Muito trabalho? Agora, vocês podem ter certeza que eu estou trabalhando pra caramba aqui no canal. Isso aqui, pronto. Digamos que eu tivesse feito aquela lateral inteira que eu precisava lá, os 50 pontos, como ficou na minha medida. Vou laçar a minha agulha, vou colocar a minha agulha daqui, da frente para trás, da trás para frente. Faço um ponto em relevo. Laço a minha agulha, ponto seguinte, da frente para trás, de trás para frente, ponto em relevo. Ponto seguinte, da frente para trás, de trás para frente, ponto em relevo. Isso, fica dessa forma. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, laço, 1, 2, 3. No meu quarto ponto, novamente, da frente para trás, de trás para frente, ponto em relevo. De trás para frente e para trás, outro ponto em relevo. Outro ponto em relevo. Vou fazer agora, laço a minha agulha, 1, 2. No terceiro, vou colocar 1, 2 pontos. Deixa eu só notar se são 2 pontos altos aqui. 1, 2 correntinhas. 1, 2. 2 pontos altos. Laço a minha agulha, 1, 2. No terceiro, faço a minha agulha. No terceiro, está muito perto? Um pouquinho. Vamos para o quarto. Faço 1, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 correntinhas. 1, 2 no mesmo lugar. Laço a minha agulha, 1, 2, 3. No quarto, novamente, faço meus leques simples. 2 pontos altos, 2 correntinhas. 2 pontos altos, 2 pontos altos. Todos no mesmo lugar. Dessa forma. Como eu estou fazendo só uma mostrinha com vocês, digamos que eu tivesse chegado na minha medida oficial aqui. Mas eu acho que vou fazer mais um aqui. 1, 2, 3. No quarto. Tá? Você vai fazer quantos pontos, quantos leques forem necessários para você ter a sua medida, que seja proporcional ao seu tamanho. Por isso que eu falei no começo do vídeo, que eu era que você tivesse um molde. Tá bom? 1, 2, 3 no quarto. Vamos aqui, vamos fazendo. Só vou fazer o leque dessa forma aqui. Digamos que eu tivesse feito tanto o suficiente. Eu não vou ir até o final da carreira, não. Tá? Laço a minha agulha. 1, 2, 3 no quarto. Ponto em relevo. 1, 2, 3. Não tem como ser feita essa peça em tubular. Tentei, não consegui, tá? 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3 no quarto. Novamente, ponto em relevo. 1, 2, 3. Dessa forma. E sigo com um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou fazer só mais uns 3 aqui. E vou virar junto com vocês, tá bom? 3 ou 4. Então, você seca a carreira de ponto alto até o final. Esse detalhe aqui, você pode colocar em qualquer outra peça. Tá vendo? Ficou assim. Vira o meu trabalho. Pra trabalhar isso aqui em tubular, muita atenção, tá? 1, 2, 3 correntinhas. 1 ponto alto para cada um dos pontos altos da barra lateral. E agora, é o seguinte. Eu preciso que o meu relevo fique todo para o lado de fora. Para esse lado aqui, ó. Para o lado que está esse meu dedo aqui, que está mexendo. Então, o que eu vou fazer? Agulha de trás para frente, da frente para trás. Pego em relevo, pego por trás. Outro ponto alto em relevo, pego por trás. Porque a minha agulha está atrás do trabalho. Tá vendo? No meu avesso, vão ficar como se fossem essas costelinhas aqui. No meu lado direito, o ponto vai ficar em relevo normalmente. Repito minhas 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, 3 pontos em relevo. 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer o seguinte. 1, 2 correntinhas. 3 correntinhas aqui. Nesse ponto aqui, olha. 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Nessa daqui, 1 ponto baixo. Por que eu estou colocando 4? Porque eu tenho 2 pontos altos desse leque e 2 pontos desse aqui. E eu não quero que a minha peça faça isso. Ela já vai tender a fechar por conta dos pontos em relevo. E esse espaço de correntinha vai evitar que ela feche mais ainda. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1 ponto baixo na da frente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1 ponto baixo na da frente. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Ponto baixo nesse aqui. 1, 2, 3 correntinhas. Laço. Aqui só são 3, porque eu só tenho 2. Eu estou dando uma mais de diacréscimo para dar o espaço. E vamos lá. Ponto em relevo, pego por trás novamente. Tá? Se eu fosse fazer o vestido inteiro, eu vou fazer o vestido inteiro com vocês. Mas para fazer isso aqui com o azul escuro, vocês não iriam nem conseguir entender o que eu estou fazendo. 1, 2, 3 correntinhas. Mais 3 pontos em relevo, pego por trás. Dessa forma. E finalizo com os pontos altos que eu preciso para fazer o meu trabalho. Tá bom? Eu vou finalizar aqui os pontos altos. E volto já com vocês. Virei o meu trabalho. Vou lançar a minha agulha. Um ponto alto para cada um desses pontos de base aqui. Eu vou fazer até chegar no primeiro ponto. Primeira parte. Nessa primeira coluna aqui de relevo, tá? Bem rapidinho. Eu chego já lá e volto com vocês. Olha só. Cheguei aqui. Ponto em relevo, pego pela frente. Porque a minha agulha está na frente do trabalho. O trabalho... A frente do trabalho sempre é quando está virado para mim, ó. Faço o meu ponto em relevo pela frente. Três pontos por quê? Eu posso fazer com quatro? Eu posso fazer com menos? Eu não aconselho que você faça com menos. A menos que você esteja fazendo com fio one. Aí você pode fazer só dois pontos em relevo, tá? Mais uma, duas, três correntinhas. Mais três pontos em relevo. Um. Vai, pega aqui a agulha. Dois. Três. Agora eu vou laçar a minha agulha. Lembra daquele ponto baixo que a gente fez? Eu venho dentro do ponto baixo. E faço novamente o meu leque. Um. Dois pontos baixos. Uma, duas correntinhas. Mais um, dois pontos baixos no mesmo lugar. Um. Dois pontos baixos no mesmo lugar. Laço a minha agulha. Próximo ponto baixo. Repito novamente os meus leques. Por que que eu fiz a carreira, essa carreirinha de ponto de correntinha aqui no meio? Porque eu quero que os meus padrões de ponto, que esse padrão de ponto de leque, fique pelo lado do direito. Então, eu tenho uma carreira. A minha carreira de leque faz a carreira do direito. E também, porque a minha carreira de ponto baixo fica a carreira de avesso. Aí eu fico com todos os pontos na mesma, todos os pontos pelo direito. E também, porque eu preciso da altura. A minha carreira, essa minha carreira com ponto baixo, eu preciso da minha altura. Porque a minha peça não fica fazendo isso. Encolhendo assim, pra cima. Dessa forma, minha peça vai se manter sempre reta, plana. Assim, ó. Tá vendo? Próxima carreira que eu vou fazer, vou repetir a carreira de ponto baixo com a correntinha. A carreira seguinte, eu faço a carreira de leque. Dessa forma, eu vou alternando até que eu tenha o comprimento, até chegar na próxima etapa da saia. Meu conselho é que se você quiser antecipar o trabalho, você faz a frente, até chegar lá no ponto. Que vocês vão ver daqui a pouco. E você para, que a gente vai seguir no próximo vídeo. Tá bom? Eu quero agradecer por você estar assistindo esse nosso vídeo, esse nosso trabalho. Dizer que é uma videoaula feita com muito carinho, com muito respeito por todos vocês. E esse vestido eu tô tendo a ajuda da minha mãe, a gente tá trabalhando em conjunto. Então, é uma peça muito especial. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. E agora, só mais um tequinho, que a manhã vem mais. E nós voltamos exatamente aqui no ponto que eu falei pra vocês. Olha só. Tá pelo lado do avesso, porque o relevo tá pro lado de lá. E aqui a gente vai começar a carreira das casinhas, tá? Eu tô com ela em cima do EVA pequeno e amarelo, dá pra vocês verem bem, tá? Aqui na lateral começou com um ponto alto, ó. Fiz pontos altos até chegar aqui. Comecei com três casinhas. Deixa eu pôr mais essa linha aqui, gente. Pronto, vamos aqui, olha só. Detalhe bem importante com relação a essa minha primeira carreira de casinhas. Eu fiz duas correntinhas aqui em cima, gente. Deixa eu aproximar bem pra vocês verem. Deixa eu aproximar bem ela aqui, ó. Tá, olha só. Aqui eu fiz as duas correntinhas, fiz duas correntinhas, pulei um, dois pontos de base. No terceiro eu fiz um ponto alto. Nesse daqui eu fiz as duas correntinhas e pulei só um ponto. No seguinte eu já fiz o ponto alto. Nesse da frente eu fiz as duas correntinhas, pulei só um ponto de base. E já fui direto pra os pontos em relevo, tá bom? E vou seguir a minha carreira. Quando eu terminar essa carreira, eu vou fazer a volta aqui junto com vocês, tá? Pra ser bem fácil da gente entender. Vou trabalhar aqui em cima. Nesse caso aqui, a minha carreira é a carreirinha de ponto da correntinha e o ponto baixo. E agora eu vou chegar aqui e já volto mostrando pra vocês. Vamos lá. Daqui, meninas, do começo. Deixa eu deixar bem pra vocês verem. Olha, daqui do começo dessa carreira aqui, até chegar nessa carreira aqui, que é a carreira antes de começar as casinhas, são 48 carreiras. São 20 que você vai contar? Eu me orientei principalmente pela carreira dos leques, tá? Dessa carreirinha de leque. Eu não contei as carreirinhas com ponto baixo. Vou ter que contar 24 leques desse aqui, enfileirados um acima do outro, até chegar aqui em cima. Isso pra esse comprimento de saia que a minha cliente quer. Se você quiser sair mais curta, diminui a quantidade de carreiras. Não há necessidade de aqui você vir pra fazer... Não há necessidade de aqui você vir na carreira obrigatória. Não é obrigatório você estar aqui na carreira como eu tô aqui na carreira de ponto baixo, não. Você pode também estar na carreira de leque. Não vai dar diferença nenhuma na hora de executar a peça, tá bom? Outra coisa que eu acho que vocês estão com dúvida com relação a esse formato aqui. Que a saia tá meio puxando pra cima. Isso aqui é por conta do ponto em relevo. Ao finalizar a saia aqui embaixo, você tem uma carreira de ponto baixo. Pra fazer a nossa peça ficar bem retinha. Quem não quiser ter esse trabalho depois com o acabamento com o ponto baixo, que vai ser necessário passar. Aqui você pode já fazer com o ponto alongado, como eu falei no outro vídeo. Que aí a peça vai ficar retinha, o plano aqui embaixo não vai dar tanta diferença, nem tanto trabalho na hora de ajustar. Tá bom? Agora eu vou vir com vocês aqui, saindo aqui do outro lado pra vocês verem e entenderem bem direitinho. E explicar como que a gente faz a carreira da volta pra aumentar uma ou duas casinhas de cada lado. Pronto, olha só. Eu vou fazer... O meu objetivo é chegar com a minha peça nesse ponto, olha. Tá vendo? Eu fui aumentando duas casinhas aqui, olha. Até chegar aqui, até chegar no ponto aonde eu zerei e terminei aqui com uma casinha, tá vendo? Olha. Certinho aqui no canto. Do outro lado também é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer esse mesmo processo ali na outra etapa. Essa parte aqui é uma das laterais da saia. Essa aqui vai ser as... Acho que essa aqui vai ficar pras costas, tá? Essa aqui fica pras costas, a outra ali fica pra frente. E é isso, gente. Vai ficar bem fácil da gente fazer. Tá ficando muito parecido, sim. Não tá 100% igual porque lá não é crochê, lá é uma renda e a gente tá fazendo assim, tá? Mas vamos fazer em que dá certo. Eu tô achando muito bonito e é uma opção. Principalmente, eu achei muito, muito importante essa cor que ela escolheu esse tom de azul que ficou muito bonito. Então, vamos que vamos. Que a gente vai aprender a fazer essa parte dessa teia aqui. Quando a gente chegar nesse ponto aqui, nos dois lados, a gente vai fazer a costura na lateral. Nas duas laterais. E vai trabalhar essa em tubular, tá? Não vai ser... Vai ser... O mais difícil vai ser só fazer a costura na lateral. Mas eu vou costurar, fazer a costurinha na mão. Costura de sapatinho de bebê pra ajustar bem ajustadinho. Não vou fazer costura com crochê. Uma coisa que vocês vão notar também, que eu quero que vocês voltem logo antes, a gente partida ao passo a passo, é que ela fez uma curvinha. Essa curva não foi feita em diminuição nenhuma aqui na lateral, tá? Essa curvinha é natural do crochê. Quando eu comecei a fazer as casinhas aqui, a curvinha já foi naturalmente, tá ok? Não há problema, não há diferença alguma, tá? Vai ficar do mesmo jeito na outra, aí a gente vai fazer a diminuição, o acertodinho. Foi um 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Foram 59 carreiras aqui do começo, até chegar no ponto onde eu vou juntar as duas partes. São 133 pontos altos, na largura inteira, tá? Então, é isso aqui. Vamos que vamos. Já com as três correntinhas pra virar. Então, tem esse detalhe, tá? Vamos que vamos, que ainda falta muito pra gente terminar essa saia. E agora, a gente vai aprender a fazer essa parte aqui das casinhas. Começando aqui com a nossa saia. Bom, vocês viram aí como que a gente faz o comecinho aqui. Nesse caso, eu tive que fazer uma pequena alteração. Eu tava fazendo com três casinhas, eu comecei com duas, olha. E segui fazendo um aumento de duas em duas. Eu pensei em emendar nas laterais e trabalhar em tubular e depois fazer a costura. Tivemos uma mudança de planos aqui, eu e minha mãe, nessa execução. A gente resolveu fazer separado frente e costas. Isso aqui, provavelmente, será as costas. Não sei se frente ou se costa, não tenho a menor ideia ainda. Mas, quando for, a gente vai saber o que que tá fazendo. Eu tô trabalhando aqui, trabalhando a altura das casas todas que precisavam ser feitas, da forma como eu mostrei isso pra vocês no vídeo, tá? E aqui na lateral, a gente tá trabalhando só a casinha. Olha o detalhe que eu tô fazendo só a casinha, olha. Igual como eu faço quando uso o lacer normal, olha. Pra virar. Eu faço cinco correntinhas, uma casinha. Na outra carreira, eu faço uma casinha maior, na outra eu faço uma casinha. No espaço da casinha, eu faço duas, tá vendo? Vou fazendo dessa forma aqui. Daqui, até chegar na cintura, são exatamente 12 centímetros. Eu tô exatamente dentro do quadril, na base do quadril. Então, eu tenho que trabalhar 12 centímetros assim. Aqui, eu tô trabalhando esse desenho, tá bom? E tá ficando assim. Eu tenho daqui, quando eu tiver finalizado aqui os 12 centímetros, aí nós vamos trabalhar a parte da cintura. Eu vou trabalhar costas inteirinha, com parte aqui, com detalhe da cintura, com as costas inteiras, com cava, com decote, com tudo. Em ponto alto. E vou manter esse padrão aqui até chegar na nuca. Eu vou me referência, me usar ele como referência pra fazer o meu decote, o decote das costas, tá? E vou também trabalhar a frente. No caso, gente, pra fazer o decote da frente, a gente vai fazer o traspassado. Então, vai dar um pouquinho, vai ser um pouquinho diferente o processo. Pra quem quiser fazer o decote em V, é só ficar ligadinho que no próximo vídeo eu explico pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, curte, como... Deixa o like curtir é a mesma coisa. Então, comenta e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Se não for inscrito, se inscreve, clicando no sininho aqui embaixo. Isso vai ajudar bastante na divulgação do canal. E com certeza vai fortalecer muito mais o nosso trabalho. Esse aqui é o nosso projetinho em tamanho real do mês de setembro. E quem quiser se preparar pra fazer ele pra o ano novo, já fica à vontade. Lembrando, gente, que essa peça eu não tenho gráfico dela, tá? A gente tá fazendo adivinhando aqui, porque é uma peça que não é em crochê. A gente tá transformando em crochê, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí